como título, você olha para o campeonato e vê que eles começaram de uma forma, evoluíram, cresceram e estão fazendo um jogo mais bem trabalhado, mais bem elaborado nesse ponto do campeonato. Mas isso é bom para o time da Red, no sentido que eles têm jogadores muito experientes. Sim, isso. E para pegar uma melhora de cinco dessa, é mais tranquilo, é mais de boa. Ô Gruntano, é até porque tem jogadores do calibre que tem, que a gente faz a cobrança do jeito que a gente faz, pô. É isso, perfeito. O Taps subiu correndo, Mané, chegou aqui e passou a ir. Eu estou muito feliz, eu estou assim, ô, 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 trio carioca, ô, 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 tô muito feliz, cara, de estar aqui com vocês. Vamos embora, então. A Red, como a gente já comentou, é basicamente o dever de casa deles. A Liberty tem alguns pontos interessantes no começo do jogo, mas ainda assim, uma equipe vinda do Academy, vamos ver como é que eles vão desempenhar aqui. E eu quero ver, de repente, se vem alguma coisa diferente com essa mudança de patch. Será? A equipe da Red vai direto pro Ivan, ele mantém a prioridade ali no campeão. A Liberty traz o Jayce e a Kaiça, meio que jogando nas coisas. Olha só, o SKB gosta muito do Jayce. Então esse Jayce, entre o SKB e o outro, tem mais cara do SKB. E a Sakaiça virou a rainha da Batilene novamente, né? Não foi como o Jayce que teve um pentakill da SKB? Foi, foi, foi. Eu me lembro lá no CBL Academy, então realmente, olha que interessante, aparecendo um Ziggs, ele está crescendo, principalmente na liga chinesa. Ziggs, CV e vai vir com cog mal, muito interessante. Então, para as mãos do Titã, muito provavelmente, muito difícil ele ir para a rota do meio nesse caso. E tem aparecido lá na LC o Hansan no atirador da G2, gosta bastante, com o Brown. Eu ia comentar que é a duplinha que está fazendo aí na botlane junto com o cog mal. É muito fácil destacar a passiva do Brown, né? Porque ele ataca de longe e ataca muito rápido. O cachorro se esconde no mato? E o caso é que ele esconde no mato e é atrás de um grande escudo de gelo, né? Exatamente, cara. Já tem muita defesa para esse cog mal aí, com esses dois piques que aparecem. A Ivan e o Brown vão dar um espaço gigante para o cog mal fazer o que ele tem que fazer, para o Titã fazer o jogo que ele tem que fazer. Eu gosto dessa seleção da Liberty, porque isso pode meio que desmontar a equipe da Red, de não deixar o cog mal ficar na posição específica por causa do ultimate do Maokai. E talvez venha aqui com o Cleanse, né? O Titã, porque o cog mal é um campeão muito imóvel. E essa caixa aí da Liberty, eu estou achando que vai vir mais para a build AD mesmo, porque com a estática nerfada, agora é muito mais difícil limpar a onda de minions, principalmente os magos, que era o foco que quando a estática foi nerfada pela primeira vez, né? Ela estava limpando apenas os magos por ali. E aí tinha aquele sentido com o pulverizador, agora não funciona mais tanto assim. Então eu acho que isso abre ainda mais espaço para a caixa ser aquela caixa que utiliza mais o ataque básico, né? E um pouco menos as habilidades, mesmo com o Navori. Ela tem essa especialidade muito boa nessas duas builds e agora deve vingar mais a AD. Vamos entrar na segunda fase de bans. Azir foi removido pelo time da Liberty. Do lado da Red, eles tiraram o Nautilus. Jax é o último ban da galera da Liberty. Vamos ver como é que a Red responde, se eles vão continuar focando no suporte. A equipe da Red vai focando nos parezinhos que a Caixa gosta de ter lá na parte inferior, né? Vai apertando também a pool de suporte, porque já não tem a Rel, já não tem o Nautilus. Vai de pouquinho em pouquinho diminuindo as coisas. Mas ainda tem bastante opção interessante ali. Tem um Alistar, né? Eu esperava que eles fossem remover o Alistar agora, mas a Red opta por tirar o Sion. E eles estão acreditando, então, que esse Jace vá pra rota do meio, né? De alguma forma. Vamos ver como é que vai fazer realmente. Porque a Liberty, como a gente falou, a SKB talvez tenha um pouco mais a cara desse campeão, mas pode ir pro piloto muito naturalmente. Mas eu fiquei pensando, o que a Red vai pegar lá pro topo, se eles estão banindo o Sion? O Atrox, que foi bufado agora nesse patch, pode ser uma grande opção. O Sante, né? Tem o Renekton também, que é um campeão que a FNB sempre trouxe a carreira dele toda. Com o Shojin bufado, eu acho que também é uma parada interessante pra esses lutadores. Na verdade, os lutadores foram bem beneficiados em itens nesse patch 3. Eu lembro da época que o Shojin tava muito forte, que a galera... Antigamente era... O negócio era forte demais. Antes era mais forte ainda do que é. Mas, ó, com Niko e Renekton, o time da Red fica bem redondinho. A própria Niko serve pra criar essa zona de segurança a mais pro Renekton. Gostei do que a Red acabou trazendo por aqui, o que eles finalizaram no seu draft com. Agora, a equipe da Liberty tem a opção de responder a Niko na parte central do mapa. Interessante que, diferente de como a gente achava Colossus, o Jace realmente vai pra Rota do Meio. Ele realmente vai fazer essa função. Então, se bem que o Kisanti pode ir pra Rota do Meio, mas é muito difícil acontecer. Antigamente, na época do MSI, era um pouco mais fácil. E vem o Blitzcrank nas mãos, o cavalo, pra jogar diretamente contra esse Brown. Eu acho que é interessante pra ele tirar de posição um Kog'Maw. Mas como vai ter sempre o Brown na frente, talvez não seja tão simples assim encaixar esses puxões. Sim, mas assim, se eles conseguirem tirar o Brown, eles também tiram bastante desse esquema defensivo da equipe da Red. Claro que você puxar o Brown pro meio do seu time é uma fissura glacial no meio da tua cara, no meio do teu time inteiro. Pois é, ele não é muito fácil de ser abatido, né? É um suporte tanque, querendo ou não. Vai itemizar vida, itemizar armadura. Vamos ver, eu acho que é interessante essa proposta da Liberty, como a gente já falou. É uma equipe que veio do Academy, vai voltar, né? De acordo com o que o próprio pessoal da Liberty falou, vão voltar na última semana. Então, é importante que eles peguem um pouco mais de experiência aqui no palco pra voltarem pro Academy, porque lá eles estão disputando vaga dos playoffs. Sim. E tão bem, a Liberty lá tá bem. Pegar experiência é bom, mas pegar vitória é melhor ainda. Opa! Ah, sim! Em cima da equipe da Red? Sempre tem esse papo aí. Os jogadores acabaram de subir, a gente falou, o Reaper, o SKB e o próprio Drake Hero. Primeiro, a primeira oportunidade de estar pisando no palco que eles têm. Sim. É um, por que não? Um holofote pra eles. Mostrar o jogo deles, mostrar que eles são caras que... Contratinho do CBLOL ano que vem. Exato. Que... Ó, a própria Liberty. Esse não é o Academy mais CBLOL, quer dizer, o CBLOL mais Academy de todos os tempos? Ele pode ser ainda mais. É isso aí. Galera, tá correndo atrás, as composições foram montadas. Você gostou de uma composição mais do que a outra? Qual a sua? Os dois times têm possibilidade de sair pra uma vitória? Pô, cara, eu gostei bastante da composição da Red, velho. Assim, eles têm, obviamente, um foco muito grande no dano do Titã, né? O Titã é o grande causador de dano. O Protect the Carry aqui, né? O new Protect the Carry. O Protect the Pog 3.0, vai. 5.0, né? Já passaram tantas. Já tinha aquela Lulu Mid, aquela Lulu Top. O Maokai com a antiga Ultimate, que absorvia dano. Aqui é uma proposta dessa. Com o Ivany, né? A outra planta. E olha aí, que câmera maneiraça pra gente começar esse sábado. O novo nível do Super Zoom invertido, velho. É um barbiteiro na sua tela. Vambora pra nossa Arena dos Campeões. Semelon vem passando, vem chegando nesse sabadão pra você curtir com a gente. Red contra a Liberty vai começar. Vambora. Red do lado esquerdo jogando de azul, enquanto a Liberty do lado direito jogando de vermelho. É, vamos lá, vamos pra esses primeiros momentos aí, pra como a gente vai acompanhar a partida. Eu sinto, e aí a gente falou da composição da Red, queria falar um pouquinho da composição da Liberty. Eu sinto que a composição da Liberty talvez seja um pouco mais difícil de executar. É um pouco mais complicado deles fazerem como a coisa deles tem que funcionar. Se liga, a Rafa tá lá na Arena, ela tá com o Kaleck. É o técnico do time da Red. Vamos escutar um pouquinho, Rafa. Isso mesmo, Kaleck, vocês trouxeram aí o Kog'Maw com o Brown, já tá aparecendo lá fora, assim como os nossos casters já falaram. Como que se dá isso, essa bot lane? E o que impacta vocês aí? Ih, já tá rolando um briga ali. E o que impacta essa decisão, essa escolha deles de blitz pra vocês? Já tinham algumas escolhas do bot banidas na parte de cima, como por exemplo o Hakan e o Aphelios, né? E eles priorizaram a Kai'Sa. Então, e além disso a gente tinha o Ivern, que joga bem junto com o Kog, tem essa ideia de proteção, jogar a luta junto, fazer sentido com os bans e com o que a gente já tinha começado com o Ivern. E o blitz é um campeão perigoso no geral, eu acho que não tem nada de específico nesse matchup, eu acho que é só uma questão de a gente estar atento com as fogues, com a visão que a gente pega pra não tomar o Hulk numa situação perigosa. Boa sorte aí nesse jogo, Gruntar, com você. Obrigado, Rafa. Leu, Kaleck, tocaram o tambor da guerra, mas não deu nada. Por falar em Hulk em posição perigosa, foi o que aconteceu nesse nível outro. Ah, tudo bem. Fui baitado ali pelo Wave, tô olhando, falei, ué, o que esse Kog tá fazendo no mid? Demorou um pouco pra cair a ficha, esse boneco vai me deixar longe. E ó, recapitulando aquela treta ali do começo, o Cavalo gastou seus dois feitiços e o Frost gastou o seu curar. Então, atenção maior ainda nessa bot lane, porque o Cavalo vai ter que jogar de forma um pouco mais conservadora lá na parte inferior, ou ele queria estar jogando de Kog mal, claramente ele queria estar jogando de Kog mal. Tá o tempo todo, né, não tirou ainda essa pele aí falsa da Nico. Mas uma coisa interessante, Colossum, se a gente tava... opa, peraí, puxão, mas nível 2... Justamente o Proxa. É, como a gente falou, né, o Brown, ele aguenta um pouco mais de pancada. E aí a gente comentou um pouco que talvez o Titã viesse com o Purificar, ele não veio. Ele veio com o Fantasma, que foi modificado nesse patch agora, ele dura mais tempo de 10, foi pra 15 segundos, mas ele não reseta mais quando se pega a Bat. Então, ele fica mais tempo por ali e ele não consegue ter aquele ímpeto novamente após pegar a Bat. Então, eu acredito que foi um nefe, porque era muito bom você ficar resetando o efeito Fantasma, principalmente pra atirador. Mesmo assim, o Titã acreditou que é uma boa aqui pra ele nesse jogo. É um buff pra quem não é atirador, basicamente, né? Se você não conseguir um abate... É mais pra você fazer uma perseguição, ou então sair, né? Ou fugir, exatamente. Mas pra The Carry, com certeza, é um nefe. O Drake Hero e o Aegis vão se aproximando aqui pra parte de baixo. É Guerra de Árvore. É o confronto das árvores, mas teve um puxão que pegou no Frost. Ele é meio castigado, o Aegis vem fechando. Faz a proteção, obriga o time da Liberty a correr, vazada ali. O Drake fez só o desfile mesmo no Bot. Os dois passaram, foram vistos, né? Tinham informação um do outro, mas o Aegis vai entrando na selva. E aqui no meio, o piloto... Sendo cobrado, viu? Foi moído na pancada o piloto. O Envy tá pressionando muito, flash pra cima. O Frost tá muito machucado. Pancadaria comendo em tudo quanto é lado do mapa, meu amigo. E, ó, papo tava todo muito bom aqui. Triu carioca, tudo certo. Aí veio um paulista pra fazer essa quebrada aí. Vai, Dudu, é com você aí, vai. Oi, Dudu, tudo bom? Primeira informação pra você é paulistano, não paulista. Ah, desculpa. Nossa, tudo bem. Quebrado. Desculpa. A segunda informação aí eu quero trazer, aproveitando que a Tabis tá aqui com a gente, teve os jogos da G2 contra a Excel e apareceram matches muito parecidas, tanto pra um lado quanto pro outro. Então teve uma vitória, uma derrota exatamente desse Kog e Brown contra essa Kaiça. O que dá pra tomar ali, pelos números do jogo, é a partida que não demorou tanto, o Kog não chegou no ponto e eles acabaram perdendo. Mas passou dos 33, 34 minutos, fica muito forte e conseguem, sim, escalar muito mais do que os seus adversários. Então teve esses jogos aí. Aí é Red assumindo que vai jogar pra cima dos 30 minutos e... Isso aí. Não, mas calma aí, pega o microfone de volta. A parada é a seguinte, explica pro Brasil inteiro, como eu, carioca, não sei o quê. Qual a diferença do paulista pro paulistano? Quem mora no interior de São Paulo é paulista e quem é da cidade de São Paulo é paulistano. Mas também é paulista. Não, paulistano. Não, não tenta, Colossus, ele é o especialista no assunto. E é bolacha. Ah, biscoito, não tem que passar não. 3 contra 1, hein? Chate é biscoito ou bolacha? Biscoito, o que é isso? Chate vai dizer. Beleza, então o chat é a voz do povo, né? É a voz de Deus, então tá tudo certo. O que eu queria comentar é que justamente isso que o Colossus pegou, opa, então a Red aqui tá assumindo um pouco mais a identidade de escalar. E era o que eu tava em dúvida. Se eles iam tentar algo mais pro early game, tentar já se preparar pros playoffs ou assumir. Beleza, gente. A gente joga melhor do meio pro final do jogo. E é isso que a gente vai fazer. Aparentemente é esse, talvez, o teste que eles estão tentando por aqui. Eu acho que pra um ou outro jogo até pode ser. Beleza, mas lembra da informação do Dudu? O jogo que acaba rápido, o Cog faz nada. Esse aqui é o lance. É, esse aí é que é o grande problema do Cog mal. Mas, voltando, né? É a Red, o que a gente conheceu dessa Red, dessa iteração da Red, desses jogadores, é justamente esse jogo mais calmo, um jogo controlado, que eles querem ir alongando e querem jogar com tranquilidade e ir se segurando a partida. O Envy tá se movimentando, o Drake pegou. Deu de cara, o cavalo também tá aqui, só que vai bater em quem, meu amigo? Conseguiu acertar, o tivete do Envy. Jogou os dois pilotos, consegue atordoamento, faz o piloto. Na marreta, garante a eliminação pra Liberty. E pé nesse Fast Blood. Chegou pra ceifar e conseguiu um abate. Coletou esse bônus de ouro pra bot lane. Boa movimentação da Liberty, boa aproximação. Eles não vão fazer o arauto e o Reaper tem que tomar cuidado. Mas não deu tempo pro resto da Red chegar, não. Beleza, ficar o abate nas mãos do Reaper, né? Justamente o atirador, que vai oferecer mais dano. Então, o primeiro abate pra Liberty funciona daquela maneira de acelerar, de não deixar a Red chegar nesse ponto do Kog, que a gente tava tanto comentando, mas mesmo assim, é a Red que inicia o dragão, mesmo tomando o abate. É, porque foi o reset do time da Liberty, mas eles estão voltando pro mapa, só que eles não voltaram motivado, não. O Cavalo tá indo pra lane, o Drake Hero ficou. Daria tempo de chegar pra contestar se eles quisessem. Sim, sim. Eles preferiram não usar o turno que eles tinham pra fazer isso. Vão, né, fazer as lanes de volta, resetar e reorganizar a casa. Lá em cima, meu irmão, O FNB tá tranquilaço no match-up contra o SKB. Constantemente a gente tá vendo os Renectons fazerem exatamente isso. Passar por cima, passar por trás da torre do Xande e ir farmando de graça. Uma espécie de proxy, né? Ele vai pra trás justamente da onde está o seu adversário, a torre adversária. E o SKB também não oferece muito perigo, então ele tá tranquilo por ali, já pegou duas barricadas sozinho. Então, esse Renecton tende a crescer ainda mais. Pois é, o Renecton tem essa facilidade pra jogar contra o Xande, principalmente no início do jogo, né? O lance é que o Xande cresce muito do meio pra frente da partida. Vamos ver como é que vai ficar aqui, porque na frente do farm o SMB tá aí. Ele sabe aproveitar isso quando tá de Renecton. Agora, o Aege fez o dragão no bot, fez a passagem, já tá no arauto de novo, e nada da Liberty chegar pra cobrar. Isso aí é complicado. Isso aí é bem complicado. Não pode deixar a equipe da Red, a Liberty, não pode deixar a Red fazendo o que quer no mapa, pegando todos os objetivos, sem que tenha uma resposta. Isso. E é o que tá acontecendo. A Liberty não tem uma resposta clara, uma proposta muito clara de jogada pros objetivos neutros. O que a Red tá fazendo? Não consegue fazer barricada pro Reaper no bot. Agora eles estão indo. Não pegar nada bom pro Drake e Hero. São quatro, né? Os quatro tão indo pro pote. Agora é a jogada da Liberty. E a Red já sentiu o perigo, meteu o pé, tranquilo, recuaram, tão atrás da linha de Minions, tão realmente, a jogada da Liberty não vai conseguir ser efetiva. A Red pegou os dois objetivos nesses primeiros nove minutos de jogo e não vai tomar nada como resposta. E o Titã vai fechando junto com o Frost pra limpar essa onda de Minions. Ela é gigantesca. Só que o piloto recuou, o Duke Hero recuou, então obriga o Reaper e o Cavalo a saírem também. Tá dando o Rical em cima de uma sentinela o Ripper. Ó o Frost. Vai atrapalhar ele lá, ó. De novo. Atrapalhou. Parou. O Frost conseguiu parar o Rical do Ripper. Beleza. Isso atrasa ainda mais o tempo da Liberty. O Titã já estava fazendo a sua volta à base. Ele já conseguiu ir primeiro, então vai voltar pro mapa primeiro. recupera o ritmo a seu favor. E essa é a jogada clássica da Red Kennedys. Quando eles chegam nesse ponto de ar alto, né? Acabou que o primeiro ar alto ficou muito fácil pra eles, nem precisaram trocar. Mas chega nesse ponto aí de dez minutos, eles trocam a bot lane, tanto pra rota superior quanto pro meio. O Envy deve pegar essa wave. Na verdade, o FNB já foi pra lá, então o Envy vai continuar por aí. E aí eles conseguem acelerar ainda mais o jogo, pegar barricadas, que é uma característica que a Red tem mostrado muito aqui no CBLO. Eu tenho uma notícia ruim pra vocês dois. Eu sei que a gente tá no tema do jogo aqui, mas é uma notícia muito ruim. O chat faltou... O quê? Em bolacha. Ah, não. 62% qual foi o chat? Que isso, chat? Não, que isso. O que que vem escrito na caixa? O Dudu tá aqui comemorando, pô. Vamos voltar pro jogo. Esquece isso. Passou, deixa pra lá. É uma tristeza que já passou. A Mala acometeu a gente. É isso aí. A Red tá fazendo a jogadinha característica, a bot lane trocou, soltaram a arauta e vão fortalecer esse COG pra caramba agora com o recurso de marcado. Vai ter um arauto aqui, já derrubou a torre, é a primeira torre do jogo, saiu então a demolição premiada. Vamos ver como é que fica, porque o time da Red vai aumentando esse valor, não cabe diferença na frente. Ô, Dudu, tão me falando aqui que você vai falar da estática pra gente? Isso. Como foi comentado pela Tabis, vários itens sofreram modificações nesse patch e a estática item que acabou de ser fechado pelo Reaper com essa Kaiça, então ele teve um ajuste na verdade. A velocidade de ataque foi melhorada porque é uma compensação do nerf que aconteceu no controle de minions. Então o choque, ele tá causando muito menos agora dano nos minions, até mesmo por isso, não veio mais aquela opção do pulverizador, porque você combava isso e você ficava com um push muito forte muito cedo no jogo. Então foi exatamente esse ajuste. A gente vê ali no item, já tá fechado. Inclusive, tem uma bolacha ali também, ó. Ah, o biscoito da sorte que você quer dizer que é o nome da runa, né? Obrigada, Dudu. A votação diz o contrário. Não, Dudu, o nome da runa é... Esse daí é biscoito porque o nome dele... Tá bom, no jogo é biscoito. Esse daí eu aceito, esse eu acho. Hum, beleza. Mas no outro também vem escrito biscoito. Eu vou falar, mas não. A voz do povo é a voz de Deus, meu, Thay. Ó, a gente tá aqui pra falar liga a flecha, gente. Não pra ser fiscal de língua portuguesa. O pior é essa discussão que é a maior do Brasil, né? Pois é, essa aí é... Até porque se a gente tá aqui pra ser fiscal de língua portuguesa, a gente tá ferrado. Porque vira e mexe a... Então, as outras falas aí... Nossa, tem, rola os negócios. Não vou falar nada. Mas o importante é se comunicar. O importante é que a gente entende que é biscoito, que é bolacha... É que o dia começou com padaria, aí tem a ver. Ah, perfeito, perfeito. Tamo mantendo tema. Vários quitudes aqui, né? O legal é que o Ripper realmente foi pra essa build de dano AP. Esperava que ele poderia ir realmente mais focado no AD. Mesmo assim, confiou no poder do item, que ainda é um item forte, que tá sendo um pouco mais equilibrado, que ele tava fora da curva demais. Mas, Otávio, eu acho que faz sentido na composição da Liberty, que aí eles ficam com esse meio que double poke. Verdade, verdade. Com o Jace junto com a Kayce, eles podem amaciar a galera da Red antes de comprar uma briga de fato. É, porque ali fora ele só teria o Mal Kai com aquele dano mágico, mas o dano mágico meio que não funciona muito. Então, realmente, foi essa escolha, né? Pra equilibrar um pouco dessa situação de dano, mesmo que tenha um grande tanque do lado da Red. E, por falar em Red, aceleraram no ouro, conseguiram pegar a primeira torre, muitas barricadas. E aí, agora sim, eles voltam, né? Voltam à configuração natural, digamos assim, de fase de rodas. Titã e Frost estão pela parte de baixo do mapa e vão garantir mais um dragão. Mais um dragão, todos os objetivos na mão do time da Red que vão fazendo um atrás do outro. Liberty tenta correr um pouquinho atrás. Pegou uma barricada no bot, pegou uma barricada quase a última lá no topo. E o Envy vai ser encontrado. Já tem o Ultimate do Dranky Hero, que consegue enraizar. Ele vem pra cima. O Ultimate travou demais. Ainda assim, o dano é gigantesco. Ele é eliminado. Chegou o FNB por aqui com o seu Renekton de Dominus. Tem que usar o Flash, porque a Liberty inteira está por aqui. E o Reaper vai caçando o seu adversário. Chegou o Edge pra botar a ordem no mapa. Consegue o abate pra cima do SKB. E o outro ficou vendido. A Red vem pra cobrar. Mais uma eliminação garantida. E daí não sai o Reaper. Mais uma eliminação. E o Ace pra galera da Red. É isso. A cobrança já estava batendo na porta. A Liberty botou os cinco jogadores na parte de cima pra fazer a jogada em cima do Envy. Mas essa puxada que o cavalo deu, o puxão do Blitz, acabou dando pro Envy o que ele queria, que era um posicionamento perfeito pra acertar o Ultimate nos dois jogadores. E pro cá, muito dano. Até o momento, ele levanta os dois, bota a habilidade pra bater nos dois também. Mas o dano da torre, a equipe da Liberty se deu mal. Pois é. Na hora que foi puxado, o Envy já tinha começado a canalizar a sua Ultimate. Então, quando ele foi acertado, teve uma boa entrada dessa Nico, mesmo que depois tinha sido abatida. E veio a Red em peso. Eles chegaram muito rápido. A resposta foi muito efetiva. Flash do Edge pela parede pra passar mais rápido. O Titã conseguiu pegar a Bats. E aí, um Ace, nesse momento do jogo, favorece demais a equipe da Red. É, e você vê como era a confiança da Red. Eles estavam relativamente longe da jogada. E ainda assim, o Aegis flechou a parede justamente pra cortar a rota de fuga da equipe da Liberty. E aí, a Red vai disparando, vai desgarrando ainda mais no ouro. O Envy, aqui na parte de baixo, vai derrubar mais uma torre. A Red vai conseguindo mais espaço. E tá aí. A gente falou que o Titã ia ficar com muito recurso. Tá ali na segunda posição. E finalmente fica um objetivo neutro pra equipe da Liberty. esse segundo arautinho aí que eles vão ter que usar pra derrubar a primeira torre. Objetivo importante pra ganhar um pouco de mapa, mas principalmente pra não deixar desgarrar muito. SKB cercado pela galera da Red que já consegue atordoar. Ele aguenta muito a pancada, mas contra três jogadores não tem jeito. A Esses pegou a Bats e já era pro SKB. Essa pancada foi tão doída, Colossus, que não vai nascer nem mais cabelo. SKB de sem cabelo? Isso aí você conhece, né, Colossus? Aí tá falando com propriedade. É, é isso aí. Vamos, esquece isso aí também. Vamos falar do jogo. O time da Red começa a aumentar a vantagem de ouro. Ela não tava descolando muito, mas agora já são 3.500. É muita diferença. Você liga como que esse controle das rotas laterais tá dando espaço pra equipe da Red jogar. Essa jogada só foi possível? Cara, o SKB tava muito dentro do mapa dele. Lítio, três caras da Red já muito avançados, justamente porque não tem mais a rota lateral. A rota central não tava tão pressionada pela equipe da Liberty e com isso o jogo da Liberty vai azedando. Vai todo mundo ficando sem recurso, vai todo mundo ficando sem espaço até de movimentação pelo mapa. É algo que a Red faz muito bem, que tem feito bem ao longo de todo o split. Esse controle de rotas laterais, essa troca, né, essa configuração de rota que eles trocam ali por volta dos 10 minutos, às vezes até antes quando o primeiro arauto tá pra nascer, ajuda muito eles a controlarem essas rotas, porque o Envy vai pra essa rota inferior, pega mais recurso, pega barricada, solta um arauto então pro Titã pra ele conseguir ainda mais esse ouro, principalmente sendo um Kog. Então, foi uma ótima movimentação da Red e que deu vários bons frutos pra eles. Eles estão à frente, estão bem mais escalados. Só que o Titã... Pegaram o Titã, é o dono, entra em cima dele, ele ganha muito tempo e vai saindo vivo. A galera da Red fecha com tudo pra expulsar a Liberty. Consegue o primeiro abate, SKB ficou pra trás, ele pula pra longe, vai sendo perseguido pelo FNB e pelo Frost, que garante outra eliminação pro time da Red. Titã morreu, mas eles devolvem, tem dois abates na sequência. Ainda assim, a equipe da Red conseguiu levar melhor. O Heavy tá sem vida nenhuma, mas ele tem ultimente, tem nada. Vai pra cima com tudo, eliminaram o Ripper, pegaram o Arauto, a Margarida vai ganhando mais espaço, o Arauto não vai conseguir a cabeçada. A Red defende sua torre, pega outra eliminação, vem pra cima, não dá espaço pra Liberty. Baitzinho maroto do Heavy, que baitzinho maroto do Heavy. Ele tava com a vida inteira, mas ele copiou o Titã. Exato, já que o Titã tava morto, ele tava sem vida. E aí, isso dá uma coisa assim pro jogador, pensado que, opa, peraí, tá com pouca vida, vou pra cima, só que acabou que ele foi pego e quem foi pego também, antes, foi o Titã. Um ótimo puxão do cavalo, o Titã não tinha seu flash, mas olha, foi com muito pouco, porque a Redenção faltava um milímetro, que segundo, nossa, eu não sei, essas coisas de matemática não, mas faltava só um pouquinho, um pouquinho pra ela cair, curar esse Kog'Maw. Só que acabou que não aconteceu, ele foi abatido, e aí sim, a gente vai ver na sequência o Ember, com pouca vida, e baitou o Reaper, depois conseguiu abatê-lo, Mas não vai em play não, céu vivo, derrubaram a torre, focaram no Frost, e no FNB, andando, ventando no Renek, não vai moendo ele, ele ganha muito, recuperando a vida. Que? Girou no meio de todo mundo, mas já era pro Frost, sobrou pra ele, o FNB tenta escapar do Reaper, fica difícil, complicado, e é neutralizado, Reaper garante o abate. E ele não deu a cara, ele não se arriscou, ele ficou no range máximo que dava, pra converter o dano do FNB, que ele sabia que se viesse pro Manamano, com o Renekton voltado, ia sobrar muita pancada, e ia capaz dele morrer. Primeiro que o FNB já se curou muito ali, nesse primeiro momento, ele tava com uma vida baixa, conseguiu recuperar, com o seu Q, e também tem o Hemodernário. E aí, com isso, ele ganhou muito tempo, isso fez com que a equipe da Red conseguisse se unir, ganhasse um pouco mais de vantagem do outro lado do mapa, e aí sim, o FNB acabou sendo abatido, boa jogada da Liberty, mas a Red cobrou muito bem, porque eles conseguem objetivo de dragão, e também conseguem puxar a torre lá da rota inferior. De novo, a equipe da Liberty propõe a jogada, tenta agredir em uma das rotas, mas a Red, um passo à frente. Além disso, eles pegaram o dragão na parte de baixo. Mas olha só, a Liberty diminuiu a diferença de ouro, pelo menos. Por causa da recompensa da torre. mas eles pegaram dois abates, mais a torre, diminuiu a diferença. A recompensa também do Renekton, que deu uma grande recompensa pro River. E ó, mais uma jogada da Liberty, tá gostando do jogo, o time da Liberty, vem pela parte inferior do mapa. Piloto SKB, junto ali do Drake Hero, eles vão derrubar essa torre, vai diminuir ainda mais a diferença. A Liberty tá de volta no ouro, galera. É isso, tá? 400 de ouro somente da equipe da Red, mas ainda assim, Red em ponto de alma. Então, esse ouro tá perto, beleza, vai colar ainda mais, porque teve mais uma torre destruída. Então, beleza, tá perto, mas esse ponto de alma é crucial. A alma Hextech pro time da Red pode fazer toda a diferença no jogo, ficar espalhando dano, espalhando lentidão, dá pra equipe da Red o controle de fight que eles precisam pra que esse cogumau destrua. Tabis, o próximo momento, daqui a três minutos, quando vier esse dragão que pode dar alma pra Red, vai ser crucial, a Liberty vai ter que brigar. É esse que é o ponto, né? Talvez, lutar numa posição que eles não estejam muito confortáveis, vão ser obrigados, né? Não tem jeito. Tudo bem que não é uma alma infernal, uma alma do oceano, mas mesmo assim, não é legal, como o Paulosso nos falou, oferece muita lentidão, muito dano, principalmente pra Liberty, que é uma oposição que quer entrar de uma maneira ou outra, tem o Maokai também pra fazer essa boa entrada, e aí a Liberty, diminuindo o ouro, fez um papel muito importante, agora eles têm que se manter aí pra conseguir cobrar um dragão mais pra frente. Pra mim, é crucial que a equipe da Liberty chegue primeiro no objetivo. Eles têm que controlar a visão pra que esse bleak seja uma grande ameaça aonde quer que seja que a Liberty quer jogar. Além disso, trabalhar o poke do Jace, trabalhar o poke da Kai'Sa, que tá a AP, então realmente chegar primeiro, ter a visão primeiro, vai ser muito importante pra eles escutarem daqui a dois minutos. Vou somar mais um ponto nessa história, a puxada do Frost! Ele abre o inquebrável, aguanta muita pancada! Suporte parruda, é isso aí, amigo, saiu com mais vida do que depois que voou, puxa, porque o escudo do Aegis é ridículo, cara, a quantidade de escudo que ele tá dando. É o escudo dele, o escudo do Aegis. É o escudo que protege o escudo. Exatamente, eu ia falar isso. O lance é o seguinte, eu ia falar do Barão, porque tem dragão, tem alma daqui a dois minutinhos, mas o Barão tá valendo, então o time da Liberty não pode simplesmente abandonar o Barão pra pegar o Dragão. Aí, é o contra disso que eu tava falando. Por quê? Se a equipe da Red vê que a Liberty tá muito focada e controlando tudo ao redor do Dragão, a Red tem que trocar e ir pro Barão e valeu. A favor do time da Liberty tem o SKB com o Teleport, ele empurrou a parte inferior, a onda de Minions, por lá e ele pode chegar também tentando um flanco ou algo desse tipo. Então a Liberty continua posicionada em torno do Barão, pelo menos nos próximos segundos, enquanto a Red tenta empurrar essa torre. Pois é, e a Liberty tá fazendo uma espécie ali de Arapuca pra equipe da Red. Poderiam até ter iniciado o Barão, não iniciaram, voltaram pra rota do meio e não tão querendo disputar em lutas, em conseguir minar a vida do adversário essa potência, essa força pela rota do meio. Inclusive é a Red que tá empurrando o momento e a Liberty vai ter que se defender. Fica o momento delicado no jogo, os dois times se defendem, a Red ataca, travaram e garantiram a eliminação, já era pra SKB, só que devolveram em cima do Aave, que também é eliminado. O time da Liberty desconta, ficam 4 contra 4, todo mundo escondido no mato, eles tomam um pouquinho do pouco da Liberty, doeu e agora vem a redenção pra salvar a galera da Red, só que o puxão é dado de novo no Brawl, ele aguenta muito, a FNB se mete ali na frente, elimina a ameaça da Red ser eliminada, perdeu a margarida, Frost tomou um pancadão do Jace, e a Red insiste, quer derrubar essa torre, mas a Liberty se defende com unhas e dentes do jeito que pode pra poder segurar a onda de Minions e limpar a ameaça. A eliminação em cima do Envy foi crucial pra que essa fight tivesse, foi segurada pela equipe da Liberty, que fosse possível que a Liberty segurasse, porque ele ia estar numa posição muito boa, ele ia pegar todo mundo da equipe da Liberty se ele não fosse puxado, se ele não fosse somariamente executado. Entrou o replay. Esse cabelo ficou 300 anos ali travado, né? Ele não conseguiu viver, e aí a partir disso a equipe da Liberty teve que se defender a muito custo, conseguiram. Agora eles vão lutar pelo dragão. Eu ia falar isso, entrou o replay, quando viesse pro ao vivo ia estar essa briga no dragão. A Liberty domina o território, era isso que eles precisavam, ganhar espaço pra poder acertar o poke, pra poder acertar o puxão. O problema é que o cavalo ficou isolado, toda a Red pra cima dele. Ele usa o flash pra poder se reposicionar. Sai o último aí que o Alkai. Tá bom! A Red e o FNB já tomou muito dano. Ele usa o Dominus pra aguentar um pouquinho mais. O dragão tá na metade da vida, mas dá aquela resetada. Esse cabelo faz um bom pro chão e o time da Red tenta entrar com o AVE! Joga pro alto a Liberty. Esse cabelo vai saindo, mas já era pro cavalo. Esse cabelo fica pra trás. Também eliminado e a Red domina o território. A alma é deles! Não vai ter pra Liberty. Eles estão brigando, estão tentando, mas não conseguem. A Red é simplesmente superior e agora com essa alma do dragão vai ser mais difícil ainda pra equipe da Liberty. Exato! São dois jogadores a menos. Barão disponível. A Red vai pra lá. Alma e barão pro time da Red. Já estão se posicionando. Vão iniciar o objetivo. Tem o teleporte do piloto lá da parte inferior do mapa pro meio. A Liberty vai tentar um pouco pra atrapalhar os planos da Red. O Reaper já faz chover dano pra cima deles. Vamos ver se o piloto chega com um bom tirambasco. A Red tomou uma pancada. Aça! A Red vem pra cima! Ele e João encarando encontraram o abate em cima do Drake. O titã foi encontrado. Todo dano vira pra cima dele. O Barão vai sendo feito. Tá no limite. Só que a Liberty não tem caçador e a Red vai garantir o objetivo. Alma e barão concretizado pra eles. E no final das contas não deu pra matar o Envy. O Envy com esse filete de vida conseguiu escapar vivo. E o cavalo conseguiu puxar o Titã e mesmo assim a equipe da Liberty não converteu o que precisava. Agora eu fico em dúvida se foi o puxão do cavalo ou se foi a passiva do Q do Aegis que quando você clica você vai um pouco mais pra frente. Opa! Opa! Mas peraí, continua. Chegou o FNB foi puxado mas é um renecdo. Aquele momento do Titã realmente ele teve que flechar pra trás e aí com isso beleza a Liberty consegue na verdade a Red consegue o seu Barão mas foi por Pouken a Liberty conseguiu oferecer muita, muito dano muita resistência o Pouken ajudou só que aí Gruntar como o Colossum tinha falado a Red realmente é superior nesse ponto do jogo como eles chegaram como o Pog está forte é difícil da Liberty dar combate. É meus amigos a diferença de jogo começa a ficar mais aparente o time da Red vai dominando e depois dessa alma e do Barão eles tem muito espaço pra poder andar pelo mapa você viu o Envy e o Titã empurrando a onda de Minions na parte inferior eles vão chegar na T2 agora enquanto lá pelo meio é o FNB que vai levando esses Minions pra poder bater tem o Reaper ali na frente dele mas ele acabou da Rical então o FNB vai bater livre nessa torre nessa T2 enquanto o time da Red ameaça o Engage vem fazendo esse cerco muito forte a Liberty não consegue se defender cai as duas torres cai a torre no meio cai a torre no bote o time da Red não para um avalanche no SuperZoo invertido aqui do CBLOL mostrando pra você as duas rodas e o ataque da Red pressão gigantesca o Cavalo tentou a sorte com o seu puxão depois do Rex Flash e agora vem mais pressão da equipe da Red vai bater na torre o Renekton vem fechando tem o Ultimate do Drake Hero travou a Red Thrust tomou muito dano mas o FNB vem ameaçando chegar na backline todo o time da Liberty vira pra cima dele e a Red derruba essa torre o Renekton aguentou e o FNB tá de bom enquanto o AVE conseguiu a entrada tordoou e garante o abate pra cima do Drake Hero a Red quer acabar o jogo já estão 3 eliminações e os Minions vão invadindo eles vão empurrar a parte central também Gruntar na equipe da Red tem muita força tem muitos Minions a torre vai pro chão o Nexus vai ficar exposto a Red quer vir pra acabar o jogo rápido vão encontrar mais uma eliminação pra cima do Ripper sim a resposta tá dada e a Red vem pra matar o jogo Nexus tá pelado eles garantem outro esse pra Red e é só bater pra dar o GG vitória da Red é isso uma vitória tranquila da equipe da Red a Liberty até que se manteve no jogo teve próxima do ouro até boa parte da partida mas não tem como não tem como é muito complicado o time da Red jogou de maneira dominante conseguiram manter essas rotações fizeram inicialmente todos os objetivos do jogo garantiram aquela vantagem e eu concordo com você a Liberty tentou trocar bem tentou fazer aquela trocação franca e no momento que eles fizeram aquela jogada no topo querendo derrubar o torre derrubaram pegaram dois abates a diferença de ouro tinha até caído muito sim mas não foi o suficiente depois da luta do dragão eles acabaram perdendo a Liberty tinha questões de fights muito específicas que eles tinham que fazer pra que a coisa funcionasse só que o nível de proteção que a Red conseguia dar pra quem quer que seja que fosse puxado pelo blitz era tão alto que o cavalo conseguiu duas três quatro puxões que foram cruciais e os alvos não morrendo a fight vira é muito difícil muito complicado a Red faz seu dever de casa consegue essa vitória no sábado era uma vitória importante pra eles se manterem lá no topo da tabela vou deixar pro Skit destrinchar os caminhos dessa partida com a nossa querida mesa de análise vou deixar gruntar um jogo sem muito segredo aqui pra Red acho que desde o que a gente esperava né meninos uma partida bem tranquila a gente vai começar pelo draft aqui que a gente já viu algumas coisas diferentes aparecendo né o Kog voltando a aparecer que lá quando a Guinsoo virou mítico todo mundo falou pô Kog vai aparecer direto sumiu e tá aqui e eu fiquei com leve medo na punca eu comecei aqui o dia falando não Kog milho não aparece mais aí deram um foi o pique de Kog eu fiquei falei besteira mas não veio o braunzinho que já apareceu lá na LC pelo lado da G2 e assim pegou um Kog veio o Kusanche do outro lado a gente viu ali no mid que quando a Kog fechou dois itens o Kusanche não conseguia tankar nadinha é muito ruim de mildar qualquer tanque contra Kog dano misto é muito ruim de você tentar fazer ali lidar com a lane lidar com o controle de grupo que vem na partida também então não gostei muito desse Kusanche e também do Blitz que a gente ficou um pouquinho dividido né cara porque assim beleza se ele consegue um bom puxão beleza pode conseguir um abate pra cima do Kog mas era muito difícil tinha muita proteção e não ia pegar o Kog não ia rara as situações ele até que acertou um ou outro né ele até que acertou criou algumas situações por ali o cavalo não foi de todo ruim não a gente tava aqui com um dos supostos que a gente tem o Lupão ele tava falando que podia ser sei lá uma jana dar um shield podia ali dar um jana no geral né podia ser aumentava um pouco podia ser algo desse tipo mas eu até que vi o Blitz participando assim de uma jogada e outra que ele criava situações só que o problema é que ele criou uma situação muito ruim também o problema foi que era muito difícil lidar com o Ivern com os escudos com o sustento nem se caísse 100% por poke da forma como tava o jogo foi muito difícil e a Red foi construindo vantagem foi criando a partida sem grandes problemas a gente vê aí que a Kais até encaixou soldando o Malkai também participou bastante mas um jogo bem estável pela Red é uma combo que queria jogar muito nessa distância com o poke da Kais o poke também do Jace o Malkai abriu ultimate o Kusanti que não conseguiu participar muito né foi dominado ali nesse comecinho de rota pelo Renek no que é natural o Renek do FNB garantiu algumas barricadas bastante recurso e o SKB na hora que precisou juntar já tava forte demais o combo de Kog com o Ivern é que o Sante ele é sempre assim ele vai fica se segurando na lane quando ele chega pro resto do jogo o AD já tá fidadasso gigantesco é sempre ruim de jogar mas ali o que o Aegis fez foi muito legal que ali ele tava pegando nível 6 o Malkai tava 4 ele pegou os dois objetivos no early game também acho que ele rodou muito bem esse comecinho e a jogada que a Liberty tentou criar parecia que ia dar bem a gente vai dar uma olhada aqui no topo que foram pra criar um dive mas aí que o Puxão criou aquela situação desagradável ele criou situações que foram até que legais mas também criou situações meio complicadas aqui agora porque ele meio que se matou né ele trouxe o Manico pra ele a torre ali acabou virando deu controle de grupo em dois jogadores cai o teleporte do FNB e eles até que conseguem dar dano no Renek só que o time da Red também vai chegar uma hora ou outra e aí estendeu demais e aqui foi a jogada onde realmente a Red controlou e depois disso não cedeu mais a vantagem é tinha um duzentas outras formas que ele poderia falar ah se fosse assim se fosse assado pra poder tentar sair junto com o SKB que morreu pra torre ali todo mundo sabe mas é tudo uma questão de execução mesmo puxar a Niko não é a coisa mais interessante do mundo quando ela tá lutando então com isso já foi um jogador depois eles esticaram um pouquinho mais a play pra tentar matar o Renek que não chegou a instante da galera e não teve como não teve foi um jogo bem tranquilo pra Red pessoal e o nosso destaque da partida eu já tenho o meu veredito o nosso jogador com a gameplay mais estérica dessa partida foi o Aegis o cara não teve como o Aegisão foi um monstro com esse Iron gostei tá Skit o Takeshi fez a carinha que não mas eu gostei sim não é fake né ele ama o suco na ponta pela foto acho que não não nunca é adepto do suco mas jogou bem demais com esse Iron esse Iron que cai com uma luva também no time da Red que aí os dois principais jogadores tanto o Aegis quanto o Titã se beneficiam dessa escolha e agora como foi o Ivern com o Kog'Maw foi um campeão muito bem utilizado pelo Aegis mais uma vez é um dos principais campeões que ele tem aí e a Red se tá passando tá pegando e tá dando certo exato e agora na nossa próxima partida nós temos um Fuxiloss outra questão você tava falando já do sonho da luz prazo de validade né perguntei pro GSTV o prazo de validade do sonho da luz grandes e GSTV falou pra gente que era hoje exato é hoje tem que ganhar e é um adversário difícil o fluxo tá embaladíssimo o cara pra mim um dos mais embalados agora nesse finalzinho vamos ver vamos ver como é que eles se saem o que eles vão fazer e antes de ir pro break Rafa o que você tem pra gente hoje? eu tô aqui com a Flávia e o Eric pra quem que vocês torcem? pra luz grandes é a gente tava falando agora na transmissão que esse sonho ainda é possível mas precisa ganhar o jogo de hoje né como é que tá o coração meu coração tá um pouco apertado mas eu tenho esperança que o Ranger vai ganhar é só pararem de sabotar ele que ele ganha na verdade tem que ganhar daqui pra frente absolutamente tudo tem aí fluxo hoje NTZ amanhã Red e Loud a gente sabe também que são confrontos difíceis pela frente é muito difícil mas confiando no nosso golfe no Ranger nosso mestre vai dar tudo certo não tem o que temer ele tá aí pra gente você tava me falando que vocês torciam pra CNB né já sofri muito com a CNB e sempre tive esperança então ter esperança no Ranger é o que não falta pra mim é isso aí então a gente vai pra um break rapidinho e volta já já com esse confronto de luz grandes contra a Flux e aí e aí